Jovens que não estudam e nem trabalham, os chamados neném, podem levar a uma perda de até 10 pontos percentuais no potencial de crescimento do PIB do país pelos próximos 30 anos. Segundo o IBGE, o Brasil tem quase 11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não trabalham nem estudam. 7 milhões são mulheres. Do total dos neném, cerca de 4 milhões têm entre 25 e 29 anos. No caso de não estudar, a principal razão é a falta de interesse. Isso é grave, significa que as nossas escolas não estão sendo cativantes para os alunos. No caso de não trabalhar, o fato é que esses jovens que deixam a escola, eles têm baixa qualificação, então a possibilidade de arrumar emprego é reduzida. A projeção do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, feita para o jornal O Estado de São Paulo, é de que o afastamento desse público da escola e do trabalho pode levar a uma perda de até 10 pontos no desenvolvimento do PIB pelas próximas três décadas. As dificuldades na busca por uma vaga no mercado de trabalho ainda são acentuadas por marcadores socioeconômicos, que envolvem questões de gênero, raça, renda e nível de escolaridade. Além dos jovens, os impactos da falta de estudo e de emprego também recaem sobre seus dependentes e as gerações seguintes. Coloca desafios bastante preocupantes para a manutenção da nossa democracia tal como ela se coloca. Uma democracia que não responde aos anseios da população não é uma boa democracia.